O Carlos Germano número 1, Marical lateral direito número 2, Odivan zagueiro diário número 3, Mauro Galvão eterno, Mauro Galvão, quarto zagueiro número 4, lateral esquerdo Felipe número meia dúzia, o meio campo tem Nasa número 7, Fabrício com a número 5, Alex Oliveira com a número 11 e Juninho com a número 8 na frente, Donizete o Pantera número 10 e Viola com a número 9, o técnico é Antônio Lopes. E o Vitória, o Vitória vem a campo com o Fábio Costa, o goleiro número 1, Rodrigo é o lateral direito número 2, os zagueiros diários é Moisés número 3 e Eloy com a número 4, o lateral esquerdo é Leandro, o número meia dúzia, o meio campo baiano número 5, o número 7 é Otacílio, o número 8 é o Fernando, o número 10 Arthur na frente, Tuta com a número 9 e Cláudio com a número 11, o técnico é Toninho Cerezo. E aí o Vasco tocando, Fabrício, mexeu de lado, pra Maricá, Juninho encosta lá bem pela direita, fica na frente da marcação do Fernando, aí prende bola, toca o Vasco, espera o melhor momento, o domínio é de Alex Oliveira, trabalha com o Felipe, sai da marcação do Cláudio, encara a marcação do Rodrigo, bonito lance, tocou bem para o nome, Alex Oliveira bateu, gol! É do Vasco! Alex Oliveira Aos 12h30 deste primeiro tempo Numa linda jogada de Felipe Repare que quando ele sai da marcação de dois Principalmente ele sai da marcação do Rodrigo Porque ele sentiu que saiu da marcação Ele levantou a cabeça Viu o Alex Oliveira Tocou pra ele, saiu a bomba No ângulo superior esquerdo do goleiro Fábio Costa Não deu chance Pro goleiro do time baiano 1 para o Vasco 0 para o Vitória O Tassilio botou pra frente Chegou o baiano, olha o cruzamento Olha o Vitória chegando Tem a chance, o Juiz já deu o pênalti Paralisa Márcio Rezende de Freitas E dá o pênalti em cima do Arthur Ele mostra cartão amarelo pro Fabrício No cruzamento que veio da direita Aos 35 minutos O Germano fica reclamando Olha a repetição do lance aí Ali ó Naquele momento ali O número 5 Fabrício Fabrício E o Juiz deu o pênalti Arnaldo César Coelho Outra vez pênalti Bola tá no alto Por baixo o Fabrício Empurrou o jogador do Vitória Veja na repetição Ele vai cabecear o jogador Fabrício Vai e impede Aquele cabecear e pulando sobre ele Fora do lance do O Márcio em cima Marcou o pênalti Igualzinho o lance do Viola Mas esse foi pênalti E esse ele marcou Puxou bem pelo pescoço ali É o Fernando que vai pra cobrança Fez dois de pênalti Na vitória de 5 a 4 No último jogo Lá em Salvador Bateu um de cada lado lá Vamos ver aqui o canto que ele escolhe Um para o Vasco Zero pro Vitória Aí a expectativa do torcedor baiano Em Salvador Na Bahia Em todo o Brasil Partiu o Fernando Vai pro pé esquerdo Pra cobrança O Carlos Germano lá ao fundo Partiu o Fernando Autorizou o Márcio Perno esquerdo Bateu na trave Na trave A cobrança do Fernando O Germano caiu Pra um lado A bola saiu Pro outro Pegou no pé da trave Desperdiço Vitória A chance do empate O jogo vai ficar complicado Aqui pro Márcio Jogadores do Vasco Agora pediram o pênalti Você tá revendo aí a cobrança Ele tirou bem o goleiro do lance O Germano caiu pro canto Ele escolheu o canto Bateu com firmeza A bola foi no pé da trave Chegando aos 45 Vamos ver quanto tempo Nós vamos ter Ele é acréscimo O Instituto Tá trabalhando lá Fez a fita Ganhou o lance Tocou o primeiro gol Gol É do Vitória É do Vitória Evitou a saída Tocou a saída pela linha de fundo Tocou consciente Fechou lá pelo lado esquerdo O Claudio Ela passou pelo Carlos Germano Aí a repetição E aí nasceu o gol Deu bobeiro O Divan Levou a vantagem O Tuta Trouxe pro meio Tocou Chegou o Claudio De perna esquerda Botou pro gol Saiu pro abraço Na marca dos 45 Em cima dos 45 Agora um para o Vasco Um para o Vitória Promete muito Segundo tempo Aqui em São Januário Alex Outra vez pra Juninho Posição legal Linda fita no Tassírio Lá vem o Vasco Insiste o Juninho Fábio Costa por baixo Corta Mauro Galvão A penalti Sai comemorando O capitão Mauro Galvão Na grande jogada De Juninho Ó o torcedor Que grita Vasco Vitória Já teve um pênalti Todos comemoram Ali com o Mauro Galvão Os jogadores Ficam pedindo Que a torcida grite Grande jogada Do Juninho O Fábio Costa Vai fazer grande defesa Aí vem o Mauro Galvão Agora com você Arnaldo César Coelho É mais remosta Que o pênalti Foi claro Mauro Galvão Experiente Toca na bola E recebe um toque E cai Igualzinho o pênalti Que teve domingo passado Que o Mauro Galvão Fez lá em Salvador Todas as reservas Estão abraçadas As reservas do Vasco Vamos ver quem vai Para a cobrança Viola ajeitou Ali para a cobrança Catiba o time do Vitória Mauro Galvão Você viu de novo o pênalti Marcado pelo Márcio Rezende De Freitas É o Viola Quem tem a responsabilidade De cobrar Ele fez dois No último domingo Aí o Fábio Vai lá Se prepara Na tentativa De defender o pênalti Vamos passando Dos dez Vamos chegando Aos onze minutos O Viola vai para a cobrança Toma muita distância O Arthur perturba A vida do Viola Por ali O artilheiro do Vasco Vai ele para a cobrança Vai bater de perna esquerda O Fábio fica em cima da linha Autoriza o Márcio Partiu o Viola O Viola perde de perna esquerda Bateu Defendeu O Fábio O Vitória perde um pênalti Com o Fernando na trave O Fábio que já tinha pego um do Juninho No jogo do último domingo Agora pega o do Viola De pênalti A bola não quer entrar Na próxima quarta-feira Porque eles empataram O primeiro jogo E o Corinthians Foi o time de melhor campanha Em todo o campeonato Aí vem o Vitória Leandro botou na frente Toque para o meio Se atrapalha a defesa do Vasco Olha a chance do gol Gol É É É É É É do Vitória Tuta número 9 Aos 13 minutos do segundo tempo Deu sorte o Vitória Porque o Cláudio quis dominar Não conseguiu dominar No que ele não dominou A bola passou para o Tuta O Germano saiu do gol Repara o Cláudio tenta o domínio A bola bate no pé do Cláudio Tira o Mauro Galvão do lance O Tuta esperto O artilheiro Aí isso veio por trás Bateu na bola Saiu para o abraço Dois para o Vitória Vira o Vitória para cima do Vasco E se terminasse assim o jogo O Vitória estaria classificado O Vasco do Vasco reclamou muito Segundo o técnico Antônio Arce Portela Que foi impedimento na jogada do Vitória Isso é um assunto para o Arnaldo César Coelho lá ver o Vasco Aí o Felipe Botou na frente Girou do Vicente Bateu Gol É do Vasco No 17 o Pantera Aos 15 do segundo tempo Na primeira bola que ele entrou na área Com ela dominada Girou Perdeu o equilíbrio Recuperou Fábio Costa saiu Tocou bem De pé da esquerda E partiu para o abraço Outra vez Uma enfiada de bola de Felipe Como aconteceu no primeiro gol No passe de Felipe Para o Alex Oliveira Tudo igual Outra vez em São Januário No dois para o Vasco Dois para o Vitória Foi 5 a 4 O primeiro jogo Falcão Aqui já está 2 a 2 E cada um já perdeu um pênalti No mínimo já podia estar 3 a 3 E aí E aí Obrigado.